Olá pessoal, parece que as coisas começam a gerar uma tensão no Congresso. Olha o assunto que nos chega agora. PT teme que Lira paute o impeachment de Lula. Exatamente, vocês não ouviram errado? Parece que existe um temor de que Arthur Lira paute o impeachment de Lula. Principalmente porque Lira praticamente só tem 10 meses, 9 meses, 11 meses, sei lá. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Em torno de 10 a 9 meses no comando da casa. E o Brasil passa por um momento muito tenso. E petistas começam já a botar a mão na cabeça, coçar a purga atrás das orégua. Parece que a coisa não anda muito. Enfim, vamos para a matéria. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo. Ativa o sininho das notificações. Marque a opção receber todos os vídeos. Na descrição tem chave Pix. Uma forma de você colaborar com o nosso canal e ajudar o nosso trabalho. Se você gosta do nosso conteúdo, patrocine. Qualquer valor a gente agradece o carinho de vocês. A nossa live, gente, todos os sábados às 20 horas, 30 minutinhos. E aqui o seu comentário ganha voz. No final da descrição, você já sabe. Tem o nosso Twitter com todas as matérias esperando por você. Então segue a gente, beleza? Bom, o Partido dos Trabalhadores, PT, está atento a uma possível iniciativa do presidente da Câmara, dos deputados, Arthur Lira, PP de Alagoas, em relação ao pedido de impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. PT. Esse tema tem gerado preocupação entre os governistas envolvidos na articulação política do Congresso Nacional. De acordo com uma apuração do jornalista Paulo Capelli, dois fatores principais contribuem para a esse estado de alerta, o crescente tensionamento entre o governo Lira e a ausência de uma base sólida do Planalto na Câmara. Caso Lira opite pelo pedido de impeachment, ele poderá resgatar um dos 19 requerimentos já protocolados na Casa. O último pedido, por exemplo, já obteve o apoio de 140 deputados. Apesar desse temor, membros do PT mais cautelosos acreditam que, por enquanto, o deputado não adotará uma abordagem tão agressiva. Mas não há como prever o dia de amanhã. É importante considerar que Arthur Lira concluirá seu mandato na presidência da Câmara em fevereiro de 2025. À medida que se aproxima o fim de seu cargo, sem possibilidade de reeleição, é possível que ele fique mais propenso a se desgastar com o governo devido a demandas não atendidas. É, a coisa começa a se complicar. Aqui é para vocês verem que Lula não tem base alguma no Congresso. O negócio é muito frágil, a base para Lula ali. Você vê, Lira literalmente coloca Lula nas cordas. Aí está naquela, dou o golpe final, não dou o golpe final, vai, não vai. Também é interessante observar que Arthur Lira compartilha com o ex-deputado federal Eduardo Cunha, responsável pelo impeachment de Dilma Rousseff, perder uma característica marcante, um temperamento explosivo. Até o momento, já foram apresentados 19 pedidos de impeachment contra Lula. Os motivos variam desde sua reunião com o ditador venezuelano Nicolás Maduro no Brasil até declarações controversas relacionadas a Israel durante a guerra com o grupo terrorista Hamas, passando ainda por questões técnicas envolvendo o orçamento. É, o negócio não anda bem, muito bom não. Principalmente agora que o Brasil vive um momento bem complexo, bem conturbado. É bom lembrar as declarações do Elon Musk, o que falou o parlamento americano, os documentos que foram liberados mostrando, de acordo com o parlamento, a censura no Brasil. Enfim, tudo isso começa a trazer um certo desgaste para o governo. E aí você junta essa questão, desde o início do ano de 2023, com o Lira na casa, a gente tem visto o Lula tendo dificuldade para governar. Nós voltamos para o Brasil do Tomalá da Cá. E houveram vários momentos em que Lula teve que se ajoelhar, pedir pinico para poder o negócio andar para frente. A gente viu várias vezes, nós vimos partidos como União Brasil, MDB, colocando Lula em situações muito desconfortáveis. E agora, a gente começa a vislumbrar, ou melhor, os petistas começam a vislumbrar um possível pedido de impeachment, sendo apreciado pela Câmara. Já pensou, gente, se esse negócio vai para frente? Não, vocês imaginam se dá uma doida em Arthur Lira e ele toma e lhe peia, madeira de 10, ele desce rapidinho em cima do lombo de Lula? Se Brasil, isso vai dar um buru sul danado. Agora, vamos ficar atentos para outro detalhe. É a primeira matéria que eu vejo tocando nesse assunto e eu acho que a gente tem que ficar muito atento. Por quê? Nós estamos vivendo um momento, como eu disse no início, conturbado com as revelações de Elon Musk. Para poder mudar o foco disso, tinha que ter algo um pouco grave rolando aí. E talvez, pode ser que essa seja a estratégia, tirar o foco do que está acontecendo ali na questão do STF e tentar puxar um pouco para a questão de Lula aqui, no intuito de pelo menos dar uma amenizada depois da gente ver o que faz lá na frente. Não sei. Mas esse assunto veio num momento muito polêmico. Bom, está aí. A esquerda está muito preocupada. Os petistas estão coçando a cabeça com medo de que a coisa ande. Um dos grandes problemas da esquerda, gente, é a falta de base, é a falta de apoio para impedir que houvesse ou que haja, caso seja apreciado o pedido. Falta uma base para evitar impedir o impeachment de Lula. Esse é um grande problema dos petistas. E aí ficaria difícil o Lula negociar nesse momento do pedido de impeachment, porque aí, meu irmão, aí eu vou dizer uma coisa. Bom, vamos para os comentários para a gente ver o que o pessoal está deixando aqui nos bastidores. Logo, existo, comentou aqui, tá, está tão claro como a luz do dia, mas ninguém faz nada. Comentou ele aqui no vídeo. Twitter Files, parlamento americano libera documentos sobre ordens de morais e do STF. Está aí. Marcado, valeu, meu amigo. Deixa eu ver o próximo aqui. Lorde Carmen comentando aqui também. Um bandido que assaltou também ia se defender, não é verdade? Comentou no vídeo. Twitter Files, DSTF se defende após relatório do parlamento americano. É um caso a se pensar. Deixa eu ver próximo aqui, rapidinho. Deixa eu ver quem está chegando. Alda Carvalho comentando aqui. Lira, como sempre diz, respeitando o povo brasileiro, sempre em cima do muro. Rabo preso. É uma mera. Opa, ela quis outra coisa, né? Faltou um D aqui, uma mera. Bota um D aqui depois do R. Faltou. E o Brasil que se ferre. Está tudo errado. Comentou ela no vídeo. Visita de Moraes ao Congresso foi para barrar CPI contra o júdice. Era a firma jornal. Aí é que está, minha amiga, né? Se Lira pautasse esse pedido de impeachment, eu acho que, como diz o pessoal aqui no Nordeste, ele lavaria a jega, né? Ou seja, ele, de uma certa maneira, ele ganharia um prestígio. Ganharia um certo prestígio se ele pautasse isso daí, né? Seria uma reviravolta na carreira dele, né? Hilário Martins Leitão. Eu lhe sigo há muito tempo, mas você não ganha inscrito. Por quê? Comentou ele no vídeo, Twitter fale, STF se defende após relatório do parlamento americano. Hilário, infelizmente, meu amigo, é um problema que, assim, não é que a gente não ganhe. Todos os dias eu ganho inscrito. E, estranhamente, todos os dias. Parte dos inscritos que a gente ganha, isso acontece muito com canais conservadores, a gente perde. Deixa eu dar um exemplo para você. Esse mês, no meu YouTube Estúdio, está marcando que eu ganhei mais de 250 inscritos. Pelas minhas contas, era para a gente ter 56.780 e alguma coisa. Eu não tenho esse valor. Não bate as contas. Lá no YouTube Estúdio está lá 56.600 e alguma coisa. Infelizmente, nós vivemos... Houve um tempo em que a gente ganhava os inscritos e eles ficavam. Volta e meia, não sei se você já viu aí, mas volta e meia o pessoal... Fagundes, eu não estou mais inscrito no seu canal. Fagundes, eu me... A Vivi Roberts outro dia reclamando que ela se inscreveu duas vezes e duas vezes a inscrição foi cancelada. Infelizmente, a gente está passando por isso, Hilário. Infelizmente, meu irmão. Não é que a gente não ganhe os inscritos. Os inscritos até se inscrevem. O problema é que o algoritmo da plataforma acaba, por alguma razão, retirando essas inscrições. Bom, gente, está aí. Obrigado, meu amigo Hilário. Um abraço, como sempre, ligadinho aqui no canal, né? Prestando atenção em tudo. Valeu, meu irmão. Bom, gente, daqui a pouquinho nós voltamos com mais informações.